Plantão Veterinário. Patrocínio Estância da Liberdade. O ombligo é muito importante. Há duas coisas que você pode usar, uma é de iodo a 2% e a outra é uma mistura de clorhexidina e de álcool. A função dos dois é matar a bacteria e secar o ombligo, porque obviamente se o ombligo é húmedo, é muito mais fácil para a bacteria entrar. Na hora de aplicar a solução é importante não encostar na barriga e nem nas patas do potrinho, porque isso pode gerar alguma irritação na pele. Se tudo correr bem, entre dois e três dias o umbigo está seco.